Olá gente, estamos aqui na comunidade do Zé de Queiroz para contar uma história, uma história acontecida em 1953. A história não é nova não, mas é uma história que ficou na memória dessa comunidade e de toda a região naquela época, 1953. Eu não vi, eu só ouvi falar. Nós estamos aqui no riacho, conhecido por o riacho do Zé de Queiroz. O que acontece? Era um riacho comum, como vocês podem ver, um riacho normal, como qualquer riacho que tem no Nordeste. No inverno, quando o inverno é bom, a água percorre o riacho e no verão fica assim, né? Acabamos de passar o inverno, a gente percebe que ainda está um pouco úmido, mas essa história impactou, causou um temor tremendo em toda a região. Mas o mais engraçado dessa história, o final dela é real, o final dela. Você vai se surpreender porque não precisa sensacionalizar. Você vai ter certeza que realmente isso aconteceu. Dentro do riacho, aonde foi o cenário de toda essa história que veio causar temor nas comunidades, em toda a região. Aqui no riacho, de repente, começou-se a aparecer um tremendo som que vinha de dentro do riacho. Isso perpetuou por muitos e muitos dias. O riacho já deixa de ser riacho do Zé de Queiroz e passa a ser riacho do Assovio. Época em que as pessoas acreditavam em assombração, em lobisomem, em mula sem cabeça. Vocês imaginam o que estava passando pela cabeça das pessoas naquela época. O riacho do Zé de Queiroz passa a ser o riacho do Assovio. E depois das seis horas da noite, ninguém passava mais no riacho. Todo mundo tinha medo e ainda havia um grande problema. As pessoas, além do susto pelo grito que vinha da mata, as pessoas ainda viam o medo era tão grande que acabava vendo bicho, vendo monstro. E essa história começava a se espalhar. De repente, um morador dessa região acaba com todo o mistério. Ele precisa passar no riacho. Ele estava apaixonado por uma moça que morava na Catingueirinha. Uma comunidade que fica próximo aqui ao riacho, possivelmente a uns três quilômetros. Mas para ele passar, o único caminho era por dentro do riacho. E ele, a pedido da mãe, para que não viesse, ele olhou para a mãe dele e disse Mãe, eu não vou deixar de namorar por causa de um Assovio. Ele veio, passou pelo riacho, não ouviu nada. Mas na volta, por volta de oito, oito e meia da noite, naquele tempo o namoro era cedo. Cedo chegava na casa da moça e cedo vinha embora da casa da moça. Por volta de oito e meia da noite, ele vai passando já próximo ao riacho. Possivelmente um animal atravessa a sua montaria. A sua montaria se assusta e começa um tremendo sufoco na vida daquele agricultor. Ele toma o animal nas rédeas, como dizia antigamente, nas esporas e avança para o riacho. Quando ele está chegando próximo ao riacho, ele escuta um Assovio de um zunido que chegava perto do bar. E ele não é uma disparada tremenda, ele não para para ver o que era. Ele vai embora para a casa da mãe. Chegando na casa da sua mãe, a sua mãe disse, meu filho, ainda bem que você chegou. Eu estava rezando por você. Ele disse, mãe, guarde as suas rezas para as almas, porque amanhã, quando eu estiver indo para a Feira de Potiretama, eu acabo com aquela visagem, eu acabo com aquele negócio. Nisso tinha um senhor morando, dormindo lá, passando uma noite. No caso, o tio dele ouviu a conversa de manhã cedo. Eles levantavam muito cedo para tirar leite, para cuidar das coisas. E nesse dia, especificamente, eles precisavam acelerar o trabalho porque era o dia de feira e eles tinham que ir para a feira. E para ir para a feira, eles tinham que ir na montaria. Não existia um carro naquela época. Quem tinha era uma raridade. Então, o transporte, o meio de transporte era carroça, a pé ou uma montaria. E esse tio dele, quando levanta, sai espalhando na comunidade que Zé Valdivino vai matar a assombração. Isso se espalha rapidamente, porque hoje já não mora quase ninguém aqui. Mas, antigamente, praticamente, todo mundo morava na zona rural porque era daqui que se tirava o alimento sustento da família. E se espalha que ele ia acabar com toda essa visagem, essa assombração. E o tio dele aumenta a conversa, dizendo que ele ia matar a assombração. Olha o final como é surpreendente. Depois de tanto tempo, eles, com medo, não passavam mais aqui depois das 5 horas da tarde. Eles não... As pessoas que vinham de Iracema, época vila, se não me falha a memória, ainda não era cidade, para Potiretama, ou vinham junto de dia, ou não vinham, era hora nenhum. Porque quem tinha medo de passar a noite, também tinha medo de passar de dia. Zé Valdivino vem com a sua montaria, junto com seu tio e um dos seus irmãos mais novos. Quando chega, aqui na beira do riacho, ele desce, amarra a sua montaria na cerca, possivelmente, ainda essa cerca aqui, Alisson, mostra a cerca onde a gente passou, né? O riacho seco. Ele amarra a sua montaria ali e entra no riacho. O tio dele disse para ele que se ele matasse o bicho, ele ia comendo na viagem. Ele entrou, os dois ficaram na montaria. Demorou cerca de 5 a 10 minutos. Por curiosidade, matou o gato. Os dois entram. Quando os dois entraram, aqui, nessa direção, que eu tentei, eu tentei entrar para localizar mais ou menos aonde tudo aconteceu, eles veem Zé Valdivino subindo um pau e lá de cima ele grita, vai comer agora ou vai mastigar na viagem? Porque você vai encher o bicho. E todo o mistério estava resolvido. Tudo, tudo, não passava de uma armadilha da natureza. Armadilha ou não, mas tudo foi provocado pela natureza. Nada tinha com assombração. Nada tinha de mistério. Foi a natureza que proporcionou aquele ruído. O que aconteceu? Aqui próximo tem umas pedras. Entre as pedras nasceu um pau branco, muito conhecido aqui na nossa região. E entre as pedras e o pau branco nasceu o Mufumbo. O galho do Mufumbo laçou um galho do pau branco. A nossa região, o vento, chamamos de o vento de Aracati, ele chega aqui por volta de cinco e meia, seis horas. O que que acontecia? O galho do Mufumbo deslizava no galho do pau branco, até tirar toda a casca. Com o tempo, essa casca saiu e ficou lisinho, como se tivesse sido feito por um carpinteiro. Aí estava o mistério. Zé Valdivino cortou o galho do Mufumbo e toda a região teve paz e tranquilidade. E esclareceu. Nada passava da ordem natural das coisas que a natureza divide no espaço com a natureza. Valdeci Maia, no quadro. Eu não vi. Eu só ouvi falar para a bodega de Zelorota. Obrigada.